Foi uma experiência gratificante, vimos pelo resultado, deu imenso prazer e conseguimos isto tudo graças a virtude do grupo que temos. Portanto, nós tínhamos que apresentar um trabalho coletivo e cada um de nós teria que produzir alguma coisa e conseguimos o trabalho individualizado de cada um, que expressa a personalidade de cada um, o trabalho que consegue colocar nas telas, juntar a união de todos os trabalhos e formar o que vimos, a parede, num único trabalho, ou seja, surgiu uma nova identidade. Houve muitos trabalhos que concorreram e expressou o que nós pretendíamos, ou seja, a união que há entre o grupo de colegas, a interajuda, a compreensão, todo o trabalho conseguimos transmitir e formar um único, ou seja, trabalhos tão diferentes, personalidades tão diferentes, alguns até de materiais diferentes, conseguimos chegar a um produto final. Com a visita que fizemos à HP, foi-nos dada a oportunidade de conhecer os vários materiais em que esse trabalho poderia ser mostrado, portanto, impresso. Havia várias hipóteses e realmente esta foi a que nos pareceu, que transmitia melhor o que nós queríamos divulgar e o resultado também é possível ver, porque ficou fantástico e ficou muito bom. Ficou até melhor do que nós, na altura, pensaríamos que ficasse. No momento vimos pedaços, não é? Vimos trechos, trechos dos trabalhos. Idealizámos como poderia ficar, porque por aí excluímos alguns materiais e escolhemos este. Quando aqui chegamos e vimos o trabalho finalizado, ficou muito bom. Ficou um trabalho fantástico, que expressa e que consegue transmitir o que nós deixámos nas telas e o que depois apresentámos à HP. Ficou um trabalho fantástico. Ficou um trabalho fantástico.